Eu não achei a outra. Daqui a meia hora começa, Vinícius. Aqui, ó. Ô, gente. O cara tá acordado lá em Abu Dhabi. Sim, Felicinho. Já, já tamo no ar. Pô, essa voz aqui, vou ter que conseguir ouvir, bicho? Esse cara que falou aqui, ó, que eu vou ouvir aqui, não? Não, não. Mas ele vai ouvir, mas ele vai ter o retorno aí das coisas que rolar, não é isso? Vai ter o que tiver no vídeo. O Conan. O cara é o do Conan. A gente se escuta lá longe. Ah, é tu que tá falando que tá baixinho. Exatamente. Ah, tá, tá. Entendi. A gente se escuta lá longe, tá? A gente se escuta lá longe. Não é pra gente se escutar, mas é pra escutar ele bem. É? É uma só. Eu vou sair no meio do programa, rapaziada. Ó, rapaziada já tá aqui entrando, rapaziada lá de Manaus. Ó, tem uma rapaziada aqui já queimaram a língua com a Amanda. Eu queimei, com certeza. Braço pro amigo Mariba. É, 2019 começou. Grande rapaziada! Eu falei com o mestre Sérgio Malibu e eu paguei cinco meses, cinco meses da tua academia e você não foi uma aula. Eu quero fazer baile. Do jiu-jitsu, mas sempre tremei a gente lá na Indonésia, onde eu buscava uma. A gente trabalhava lá com imposto. Esse cara tinha uma empresa, uma das maiores empresas de importação de coisas da Indonésia. E eu cheguei a ter uma das cinco também maiores numa época lá. E era uma vida boa, que a gente viajava e era muito bom. Sauduzista era bom. Era bom, mas inclusive era muito bom, que a gente viajava, ganhava dinheiro, não viajava pra gastar. E era um Búzios do planeta, um Búzios melhorado. Era uma ilha que... E a gente bonita do mundo inteiro, a gente... E a gente com trinta e poucos anos já não era moleque, mas também não era coroa. E a gente aproveitou bastante. Então, e a gente saia à noite. Hoje eu dormo cedo, mas... Antigamente eu saia bem à noite e dormia muito pouco. Às vezes eu ficava trinta e quase sem dormir. Aí um dia eu tirava pra ir pra um hotel, um trancado, e ficava quase vinte horas dormindo. Porque não podia ter comunicação. Se alguém falasse que tem uma festa boa, caiu a casa. Não, todo dia tinha festa. Não, todo dia tinha uma festa boa. Era uma boate num dia, dava o six, outra no gado ao gado. E aí começou a ter uma outra mais distante, que era a mais maneira ainda. Lá, café latino, tinha uns lençol, branco, as mulheres dançando em trás. Negócio de loucura. Aí, porra, e mulheres lindas do mundo inteiro. E a gente com trinta e poucos. E aí, porra, fomos pra lá. Aí eu tô lá, né, cara? Inclusive, depois eu vou contar essa história. Um cara que tava lá, que é o Testa. Tudo por conta do... Eu tava fazendo as fases com ele. Porque eu já tinha dado um pau nele, mas eu tinha... Depois eu conto essa história. E fazendo as fases, fotografando lá, su. Porra, fotografando. Olha lá pra fazer as fases. Deixa eu tirar uma foto sua. E tira uma foto dele e bate na foto pra matar quem que tá... Ele era que que é fotógrafo. E aí, tamo lá no feste. Quando passa uma hora, depois vem o cara. E começa, porra... Eu lembro como se fosse outro. O cara era um cara moreno, escuro. E lá a gente já tinha aprendido que com o barilheiro não podia brigar. Porque é uma turma de marimbom, de formiga, né? E às vezes, se você brigar com um, tá ferrado. Vem mais de mil formigas em cima de tu e tu vai se dar mal. Eu já sabia disso. Sempre aprendi a primeira palavra mágica. Sorry, sorry. I love you, sorry. I love you, sorry. I love you, I love you. Eu amo você, eu amo você. Eu não vou brigar contigo. Mas o cara era grimo. E o cara era grimo. Calma. Vamos deixar que eu contasse depois. Na primeira impressão, ele era grimo. Era grimo, era grimo. Era um cara preto lá. Lá não tem. Acho que elas são um marrom, né? Tipo vietnã. Lá são vietnã-bita. Porra, aí, meu irmão, o cara veio pra mim, cheio de marra. Porra, tirou foto minha? Tirou foto minha por quê? Por que tu tirou foto minha? Mas por que tu tirou foto minha? Tirou foto minha por quê? Eu falei, peraí, cara. Eu? E eu não me lembrava que eu tinha tirado uma foto. E ele passou na hora. Ele achou que eu tinha tirado a foto dele. É, o testa, tu tirou a foto do testa, ele passou por trás. Por trás, ele achou que eu tinha tirado a foto dele. Tava com a namorada lá. E ele era marrudo mesmo. E eu falava, eu não tenho câmera. Ah, o meu engrenho é muito bom. Aí, eu não tenho câmera. Ah, não fui eu. Eu não tenho câmera. Eu não sou eu. Aí, me lembrei, depois que fui eu que tinha tirado uma foto. Ah, uma hora eu não aguentei, né, cara? Eu tenho um pariu curto mesmo e... Detalhe. O Maribu tem um negócio seguinte. Toda vez que ele vai falando com ele, ele vai ficar... Ele tá calmo. Quando ele vai irritando, esse negocinho aqui, o bigode dele sobe aqui e dá uma torcida. Aí, ele tá discutindo com o cara e eu tô atrás dele, assim, tomando... Tava gente postado no bar e eu pedi a bebida, assim, tô esperando chegar. E ele tá discutindo com o cara. Aí, daqui a pouco, ele... Porra, meu irmão, esse cara tá enchendo meu saco. Eu já falei que não fui eu que tirei essa porra dessa foto. E o cara falando, falando. Daqui a pouco, eu olhei pro Maribu, o bigode dele sobe. Começou a treguer. Vai dar merda. Não, aí... Aí, tem aquele golpe... Dei logo uma pancada. E aí, naquele... Naquele tempo, a gente chamava de escala, né? Porque a gente batia com essa parte da mão. Sempre batia bem com essa parte. E aí, esse aí já ficou praticamente... Mas aí, meu irmão... Já foi pro detrás do barco. Não, mas aí, meu irmão... Pra quê? O cara era cunhado dos bailes desses todos, meu irmão. Veio uma turma gigante. E eu comecei... Só era, só era, ó, viu? Bá, bá, bá. Mas se ele quiser brigar, o bigode. Mas eu amo vocês. Vocês todos. Mas os caras estavam com eles, né, cara? E tinha uma turma de surfistas. Tudo... Vou ajudar, vou ajudar. Mas eu não confio em surfista numa hora dessa. Aí, aí, eu falei... Bebel, fica nas minhas costas. Eu falei... Pô, eu... Eu conversando com eles, mas eu vi que o Bebel estava aqui. Falei... Bebel, só confio em você. Fica nas minhas costas. Pô, e continuei. Desculpa pra cá, desculpa pra lá. E ele parado ali, me olhando. Eu falei, olha, mas eu acho que ele... Que eu já estava afim de brigar com ele mesmo. Mas tinha que ser de uma maneira que a gente tinha que ajeitar aquilo ali. Porque... Aí o cara tinha um... Eu nunca mais me esqueci um que tinha um avô aqui, né, cara? Um cabeludo, mau. E ele usava uma faca. E ele falava, olha aqui, eu podia... Eu falei, eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu não estou te entendendo. Mas eu estava entendendo. Porque ele estava falando que podia me meter faca ali, né? Foi uma loucura esse dia, né? Mas o mais engraçado foi o seguinte... Gente, eu tô no carro com joinha, né? Não, peraí. O mais engraçado foi que na hora que começou a discussão, a galera foi saindo fora. E o gerente da casa veio e falou assim... Viu que vai ficar ruim pra vocês. Não tem como. E os caras foram lá pra fora. Ele tirou os caras todos. E eles ficaram lá fora. E aí tinha uma saída. Aqui, a gente ia ter que sair. E os caras estavam lá fora. Tinha jeito. Meu irmão, foi indo embora todo mundo. Acabou a parada. Quatro horas da manhã. E ficou aí, maribula dentro. E a minha mulher estava comigo na época. Ela estava lá embaixo. Nesse dia ela estava comigo. Aí o cara falou, cara, o que eu posso fazer pra você é o seguinte. Tem uma saída por ali. Que era pela frente. Eu lembro assim, o Café Latina era a saída pela lateral. E tinha uma saída pela frente que ninguém usava. Perto do estacionamento. É, perto do estacionamento. E a gente teria que sair e andar. Se a gente saia pra andar, os caras estavam ali. Aí a minha mulher saiu, foi lá fora, pegou o carro. Deixou o carro parado ali. Aí o cara abriu. O cara foi gente boa pra cacete, o gerente lá da parada. A gente saiu correndo, entrou no carro e foi embora. Aí depois desse dia tem até foto disso. Eu procuro lá em casa, depois eu vou te mandar. Ah, me lembro. Tem uma foto. A gente ficou no Goa. No Goa, é. O cara vindo com o Maribú, nego, fazendo as pazes pra não ter mais retaliação. Não, eu vim falar comigo. Eu me lembro que eu tava conversando com ele esse dia. Eu tinha que buscar uma cereja pra minha mulher. Eu discutindo com ele com a cereja na mão. Então eu achei que ele era espalhado. Vários brasileiros espalhados. Tinha aquele bomba lá de da Austrália. Um disparado pra caramba. Gustavo Bomba. É, o Bomba. É, o cara assim, se espaçando. Tava todo mundo se espaçando. Tinha uma galera forte ali naquele dia. Aquele dia eu fizemos as pazes pra não deixar. Mas esse dia foi intenso. Esse dia foi... Escapou de mais um, mano. Foi um dia tenso. Pra poder chegar hoje aqui no Confraria da Porrada. Pra poder contar a história aqui na Confraria da Porrada. Conta aí a luta com o Manel aqui da ilha. Pô, só derrota. Comente aí pra vocês verem dar um treininho aqui com a gente no pavilhão japonês. Agora entendi o motivo da Confraria economizar a iluminação por mim, judiado. Rapaziada aqui, porra, quebrou o cabo da boa esperança. Tá achando que... Agora eu quero saber o seguinte, chegar com 61, 54, 50... Não, é outra coisa. Porra, a gente vai dentro. Eu queria dizer, até eu não matei, Deus tendo com o velho. Pô, a gente tá indo a gente adaptar, a gente ainda gosta. O leão tá ganhando, mas morde, né? Eu ia estar tentando até fazer uma rutinha aí, ó, assim, pagar bem, que mal tem. É mesmo, é uma rutinha aí? Se não mais novidar, a gente fala no próximo programa. Já viu que ele vai voltar, galera. Já viu que ele vai, né? Se não vira com o meu amigo, os caras com a porta-pia aqui. Tá chamando a gente de judiado, né? A gente tá rezando pra você chegar na nossa idade, né? Que custou, hein, mano? É, porque se também chegar na nossa idade sem ter o que contar, as autoras da irmãs... A derrota do caramba. Ele fez uma merda. Porra, ele fez uma merda. Ah, sensacional. Pessoal, aqui todo mundo falando porra. Do Maribu, muito. Maribu, fala a visão do treino do Rolls. Ele já fazia a mesma coisa que depois o Marco Ruas fez, que era a história de cross-training. Não, essa é até... O dia comentei, sei. O pessoal entende todo. Quem tem um pessoal, quem tem raiva dos grays, tem gás. Na largada, né? Mas eu realmente admiro os caras demais, em convidinho com os caras, e eu, porra, respeito demais. E admiro. De você admirar alguém, é muito bacana. O Rolls realmente fazia, cara. Ele não lutou. Igual o... Lutou. Chegou a lutar o wrestling, então. Mas quem mostrou pro mundo mesmo, na porrada, na porrada, foi o Marco Ruas. Com certeza. Mas o Rolls já fazia boxe, já fazia wrestling, já fazia greco-romano. Porra, tem foto do Rolls com um gigante lá. Um americano que ele trouxe. Mas ele competiu, seleção brasileira de wrestling. Eu me lembro dele, de maior ele, o Marco Macarrão, o... De maior? É, de maior, porque a roupa do wrestling é maior. Naqueles tempos, a gente, porra, que loucura. Era um macaquinho, né? Era um macaquinho, macaquinho de like. Eu cheguei aí, mas eu era novato. Eu era faixa azul, não tava na equipe, não. Porra, me lembro isso, lutando, não sabia nada. Isso dava tapa no pescoço dos caras, porra, quase foi expulso por um negócio militar, da polícia militar. Ah, vocês não se esqueçam, vocês estão dentro do negócio da militar, da polícia militar. Porque naquela época, se o pau comer, se acabar assim, porra, daria, ia ser legal, nem gostava. Paulo Almeida tá falando aqui, porra, Bebel, pá, beberam para arraio de problema, tinha problema, o Bebel tava perto, porra. Você vê, né, como a gente tá sempre perto. Não, tem que ter um lado, dar uma olhadinha, tem sempre umas histórias das antigas lá, alguma coisa, tem umas posições de jiu-jitsu. Não estão essas mirabolantes, não, são as mais fáceis de fazer. E é isso, antes de ver, tem uns probleminha também, tem um tempo de tudo lá. É lá, valeu, jiu-jitsu, é só chegar. Valeu, Bruno, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, Teteu. Até a próxima, se Deus quiser. Rapaziada, fiquem com Deus, semana que vem tem mais. Fui! Valeu, galera. Teteu.